O cooperativismo está em constante evolução. Agora somos muitos e não paramos de crescer. Nós escolhemos este jeito diferente de fazer negócios, onde todos são iguais. Porque é cooperando que a gente se destaca em um mercado competitivo. E assim somos mais fortes, somos maiores. Na verdade, evoluímos porque somos a soma das conquistas de cada um. Aqui em Goiás, as nossas cooperativas estão transformando ideias em ações que dão certo para todos. E o apoio do SESCOP e da OCB Goiás são fundamentais para construir essa história de bons resultados. O SESCOP promove a capacitação técnica das cooperativas, contribuindo para sua autogestão e garantindo maior competitividade no mercado. Já a OCB Goiás é responsável por defender os interesses das cooperativas e criar ações para promover o desenvolvimento da sociedade como um todo. E é por isso que as COPs Goianas estão alcançando números expressivos. Somente em Goiás, o cooperativismo envolve economicamente quase um milhão e meio de pessoas, o equivalente à população de Goiânia inteira. É o cooperativismo cada vez mais forte, buscando a evolução para nós e para todos que caminham ao nosso lado. Sistema OCB Goiás, SESCOP Goiás e SomosCOP. Transformando ideias em ações. Transformando ideias. 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 Tchau, tchau.